Comi condicionador, cheque! Olha, gente, tem coisa que não pode inventar porque vai dar problema, com certeza. Eu lembro que lançaram uma linha de condicionador com cheiro de chocolate. Pra quê, né, Deus? Pra quê? E a gente era pobre. E vivia vendo comercial de sorvete com cobertura de chocolate, que era caro, né, gente? Aí, um dia, minha mãe chega em casa com esse condicionador que tinha o mesmo cheiro e a mesma cor de chocolate. Adivinha? Eu e meu irmão pegamos, gente, aquele condicionador começando a tacar em cima da salada de fruta e o biscoito de maisena fingindo que tava no comercial. Andou cinco minutos, mãe, que a gente começou a passar mal, a vomitar, se cagar tudo. A minha mãe ficou desesperada e levou a gente pro hospital. E quando a gente voltou, que ela descobriu que a gente tinha comido o condicionador caro dela, gente, a gente faxinou a casa à base de tabefa, aquela... Nunca mais o que eu fiz isso. Fé da pá. Come o condicionador.